olá amigos do youtube mais um vídeo de história de terror reais no canal o vídeo de hoje é da hidra o dragão de várias cabeças uma história que eu já vi falar nela em filmes mas é verídico né ouvir familiar já vi falar sobre isso há muito tempo da hidra mas encontrei agora novamente falar a respeito sobre isso é uma lenda do monte varacabeça um dragão que se refere né que você varacabeça tinha corpo de dragão e caldo de serpente dizer um monstro enorme grande e temido para as pessoas vou estar mostrando até a foto que vocês vêem aqui do tal dragão horrível e cheio várias cabeças bem já passada a foto aí do dragão né ele teve um movimento com hércules né filha de fã que era uma filha que fala que o hércules teve né formou um dragão dessa história aí mas o dragão horrível né diz que seu hálito né seu hálito era tão potente que podia matar uma pessoa quer dizer como fosse um ácido o hálito do dragão da hidra né eu já ouvi falar sobre isso da hidra há muito tempo mas é interessante né um hálito mega potente capaz de matar um ser humano e ter várias cabeças né até que foi até tema de desenho esse essa tal hidra aí fizeram até um desenho japonês né que retratava um dragão sabe dragão final referente até esse dragão aí a comparação é igual a idêntica a hidra né o tal dragão quer dizer possivelmente ver que uma criatura dessa pode ter existido mas existiu né comprovando a história de hércules né que era um forte da história né que era um ser humano que tinha uma força sobrenatural tinha uma força imensa né mas era filha dele o dragão vou estar passando até o detalhe para vocês ver e outras fotos do dragão da hidra né geralmente furioso né geralmente furioso esse dragão né a astuça dele de fúria de fúria de raiva mesmo vou estar passando até o detalhe para vocês verem aqui bem repassado é um detalhe é a ida de lena né que dá o nome tagão ida de lena mas enfim né se existiu né essa criatura igualmente existiu realmente é uma criatura muito temida né que é um tipo um dragão um cospe fogo como qualquer outro dragão né mas o alito dele era mega potente né fora a história né da hidra quem já ouviu falar nisso com uma coisa muito até falada né da hidra da história muita pessoa pode ter até visto falar sobre isso eu já ouvi falar encontrei atualmente novamente sobre a hidra basta passando aqui as fotos da hidra vocês verem o dragão de várias cabeças terrivelmente assustador já está passando as fotos para vocês verem bem repassado é a primeira foto nós estamos passando mais fotos da hidra do terrível dragão vocês podem acreditar ou não a gente cada um né mas que existiu existiu né bem voltando aqui para vocês né da hidra né de temível dragão horrível né que era temido pelas pessoas mas resistiu o seu hálito como eu já falei tem um dragão que é um dragão né que é um dragão curioso na história é um dragão curioso na sua história tudo passa nas fotos para que vocês verem não vai ser um vídeo muito longo se você gosta de história de terror se inscreva no canal deixe seu like e seu joinha comentem comentem compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e aí 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 Não tem muita esperança dele, se ele era uma pessoa, que só comprovava que era um dragão, a sua existência, nunca provou que ele fosse um ser humano, mesmo de carne e osso. Podia ser uma filha ou um bebê que nasceu um dragão, podia normalmente acontecer isso de fato. Mas em si que era muito temido esse dragão, e muito perigoso, um dragão de várias cabeças. Quer dizer que ele existiu, né? Existiu há muito, muitos anos isso. Mas é uma história horripilante, esse dragão aí, muito horripilante. E muito interessante também, né? Saber a sua existência, até encontrar esse fóssil dele. Mas existiu, é uma história, uma lenta, mas é muito legal, gente. Se você gosta, se inscreva no canal, se você gosta de história do dragão, de terror. Eu já ouvi até falar dessa história, que eu acho que provavelmente já foi muito repercutida. Mas quem não ouviu ainda falar, quer conhecer, vem assistir esse vídeo. Tá? Da ainda, do dragão. E até o próximo vídeo de terror, e fui! E até o próximo vídeo.